É minha gente, depois desse Combatcast insano aí, apresentando General Shao, Sindel e o nosso querido Ren, cara, nós precisamos nesse vídeo de hoje dar uma olhadinha aqui com mais calma no gameplay da nossa querida rainha, rapaz, a Imperatriz de Outworld, que trouxe alguns recursos de gameplay bem interessantes e podemos dizer até mesmo apelões pro seu panteão de golpes ali no Mortal Kombat 1. A gente vai conferir novamente aqui agora com calma esse trecho somente da personagem e ver detalhe por detalhe cada um dos aspectos do gameplay da mesma. Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema. Então, vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui, sem mais delongas, porque nós temos um videozinho um pouco comprido pra poder assistir. Relacionado aqui a nossa querida Sindel do KombatCast, já estamos aqui com o Tyler e a nossa querida Stephanie devidamente preparados pra poder apresentar um pouco da personagem. A gente vai seguindo aquele mesmo esquema que fizemos nos vídeos anteriores ali dos personagens que foram apresentados no KombatCast 2, no caso, né? Simbora, a gente vai pausando se precisar e ir traduzindo algumas coisas aqui e comentando algumas coisas também. Vamos dar uma olhada na rainha. Vamos começar com os básicos, né? Ó, ela tem efeitos legais. Essa energia roxa que sai dos cabelos dela e tudo, e dos golpes também. Dá um efeito legal pro personagem. Ela já tinha isso, né? Nos anteriores, nos games anteriores. Ela tem um alcance legal, como a gente pode imaginar com alguém que tem um cabelo longo. Cabelo mágico, na verdade. Ó, esse daqui é o frente 4 dela e a Stephanie explica pra gente que isso remete a esse mesmo ataque que ela tinha lá no Mortal Kombat 11, que é uma das principais ferramentas dela, mid-range, né? A média distância, pra ela poder alcançar o personagem quando a gente efetua esse golpe. E realmente, cara, isso aqui no Mortal Kombat 11 era muito, muito bom. E ainda ela tinha mais um golpe que quando a gente apertava o botão, ela batia no personagem e ia pra trás, mesmo se ele estivesse defendendo, entendeu? Então, bem interessante eles terem trago esse recurso dela aqui de volta no gameplay. É bem rápido. Ó, ela comentou ali, vocês viram que depois que ela faz o frente 4, ela aperta um botão, assim, daí o pula, bate no chão. Aquela batida que ela faz no chão, a Stephanie explicou que é um low que joga o cara pra cima, né? O oponente pra cima, pra que nós possamos fazer aí mais combos, né? Estender o nosso como, por assim dizer. Ou seja, aquela bica que ela dava e ia pra trás foi substituída, pelo que a gente pode entender aqui, com essa batida no chão depois do frente 4, né? E a gente pode controlar a distância também, pelo que a Stephanie tá explicando, ó. Ó, é a versão mais longa, fica bem próximo e um pouquinho antes também. E as combinações a gente pode fazer com o frente 4. Exato, fazer aquilo ali, enganar o cara achando que a gente ia fazer algo mais, agarrar. Vocês viram aqui também, ó, o lowzinho dela também, né, cara, ó. Ó, trás 2. Pera aí, rapidão. Ah, tá. Esse trás 2, que é essa batida, essa levantadinha que ela dá, assim, nesse salto, leva pra um overhead, que a Stephanie tá explicando, né? Que é bater sobre a cabeça, onde o oponente precisa defender em pé, se não ele toma. Ó, beleza. Ataques especiais. O grito. O gritinho que tonteia o personagem, ó. Ótimo iniciador de combo. Deixa o cara tonto por um tempo pra gente poder estender combos. É ótimo pra If Punish também, né, quando o cara vai fazer alguma stream com o seu personagem, ele começa a socar o vento, né, a gente faz o controle de espaçamento e manda o grito. É um ótimo recurso pra isso, inclusive o Tyler já tá começando a falar ali que ele usava bastante no Mortal Kombat 11 também, porque lá no jogo anterior, quando a gente amplificava, dava crushing blow também. Então a gente causava ainda mais dano e realmente é um recurso legal, cara, porque pega uma boa distância ali e se o cara começar a fazer alguma coisa e você dá esse grito, você vai tontear ele e levar pra um combo, né? Olha lá, ó. Ele faz isso o tempo todo, ó, o Tyler. As bolas de fogo dela. Uma das coisas mais importantes da ofensiva dela. A normal. A low. Embaixo, né? E a aérea. Ela tem um comando bem rápido da Fireball dela. Olha só isso, mano. As versões EX agora, amplificadas, ó. Carregou. Olha aí, ó. Amplificado, come a Fireball do oponente. O projétil do oponente, né? Isso daí é interessante, viu, cara? Olha que legal isso, cara. A low, quando amplificada, ela dá um golpe a mais nesse giro que ela tá dando, entendeu? E no canto, você consegue fazer isso daí, ó. Estender pra combo. Muito interessante, cara. Muito interessante. Eu esqueci da minha câmera, gente, desculpa. Eu esqueci da minha câmera, gente, desculpa. Então, esse ataque que a Stephanie acabou de mostrar ali, ela fala que vem diretamente do Mortal Kombat 9. É um overhead. E quando a gente amplifica, ele tem shield. Ou seja, é aqueles golpes que a gente vai utilizar em wake-up. Quando a gente estiver sofrendo pressão ali do oponente, a gente vai fazer o levantamento com esse ataque amplificado. pra gente poder ter o escudo e tudo mais ali e sair dessa pressão, né? Caramba, olha só esse down 3 dela. O baixo 3. A distância que pega. Exatamente. Eles olham diferente, mas você não pode ser um autopiloto. Doido. E o último, ela tem a levitada clássica. Ela tinha no 11, mas não era muito útil não, né, cara? Vamos ver. Ela pode fazer alguns cancelamentos, ela tá falando ali, a Stephanie, né? Ela vai demonstrar ali pra nós. Ela pode usar essa levitada da Sindel pra poder fazer uns cancelamentos, isso é legal, ó. E ela tem alguns blocos que não poderiam interromper. Traz mais utilidade pra essa levitadinha dela, né? Isso pode jogar no seu cameo. Aí, ó, beleza. Vai mostrar agora o cameo, que é a Sirena. Serena, que nós tivemos um pouco de gosto... Ops, eu disse tudo. Eu tenho escolhido a Serena, que nós tivemos um pouco de gosto no último trailer, mas agora vamos mostrar os seus movimentos. Sim, vou mostrar os movimentos da Sirena agora. A lâmina dela, ó. Um projétil muito rápido. Nossa, e realmente é bem rápido. Ó, Kia Blade, ó. Ela se transforma em um demônio e lança mais de uma lâmina. E que realmente leva pra combos, ó lá, ó. Que doideira, mano. E causa um danozinho bom, hein? Em muitas maneiras. Ela também tem... O Demônio Upkick, que é um ótimo jeito de atingir. É invencível, é muito rápido. Um chute demoníaco que é invencível, ela tá falando? Ô, louco. E também pode ser usado como antiaéreo. Cada caminhão tem pelo menos três. E algumas podem ter mais. Então ela é uma dessas. A Cursa Jakarta. Ela coloca essa raça, a maldição dela. A gente viu, né? Vai sugando a barra do oponente, ó. As barrinhas que vão sendo utilizadas de poder amplificar golpe, ó. Olha lá, a barrinha do Liu Kang indo embora, mano. É um ataque de emboscada, né? No caso. Quando um combo estiver rolando, dá pra poder chamar a Sirena, poder botar essa magia ali no chão. Enquanto o oponente vai tomando as porradas, a barra dele vai indo embora. É. Ela não vai botar a Sirena no meio ali agora, com aquela magiazinha. Enquanto você tá efetuando o seu combo, a barra do cara não vai encher totalmente pra poder totalizar as três e ele dá o breaker, cara. Olha isso, hein. Ela não faz isso, hein. Vamos lá. Vamos, uh... 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 Vamos voltar para o que você disse antes. Voltar para o que eles disseram antes, né? Ela tem alguns movimentos, recursos para utilizar nos cameos. Essa é a parte interessante do panteão de movimentos da personagem e que pode torná-la bem apelona também, né? Ela tem uma presença de comando, a Stephanie fala. Ela pode usar isso para, na verdade, comandar o cameo e talvez mais. Esse move, uma vez que você o ativar, enquanto ele é ativo, o cooldown vai ser mais rápido para o seu cameo. Como você pode ver, normalmente, esse move já está bem rápido. Uma vez que ela tenha esse ativo, ele é mais rápido e a Serena, ela está recuperando muito rápido o cooldown, ela pode, basicamente, fazer isso, tipo, quase em deathmode. Ou seja, quando a Sindel ativa essa magia que a Stephanie está mostrando ali, aquela barrinha do cameo, né, que é recuperada com o tempo depois que a gente utiliza, ela volta muito mais rápido. Ou seja, se a gente já achava que essa barrinha voltava rápido de uma forma considerável, com esse buff da Sindel, volta ainda mais, meus amigos, possibilitando a gente utilizar o nosso cameo mais vezes ali durante a luta ou talvez até mesmo dentro de algum combo, cara. para poder botar uma pressão ou alguma coisa do gênero. Olha só, hein! Você pode transformar o que normalmente seria um move de uso limitado em algo que você pode usar quase como qualquer outro move especial. Ou algumas das outras, como a Blades de Kia, que tem um cooldown muito longo, é significativamente mais rápido quando você pode ter esse ativo. Pois é, é o que a Stephanie explicou ali, ó. Se a gente usa as lâminas da Kia, que vão para frente, aí voltam e acertam o oponente, né, a animação, ela dura um pouco mais e é um tempo maior para a barrinha do cameo recuperar. E com esse buff da Sindel, o negócio vai ainda mais rápido, cara. Sim, fica substancialmente melhor. Aí vem a versão EX desse recurso dela. Cara, quando ela amplifica esse recurso, ela está comandando o cameo do oponente. Quando ele tenta quebrar... Uma risada. Olha aí, cara. Esse é um recurso que vai ser tenso contra a nossa querida Sindel, principalmente em final de round, a gente economizando as três barras ali e tal. Ela utiliza essa magia dela amplificada e vai para cima, meu amigo. Se ela acertar e a gente tentar quebrar, ela vai poder dar um counter nesse break e a gente viu ali que ela joga o oponente para cima para poder combar. Olha só a situação, rapaz. Ó, vai mostrar de novo. Ativou o movimento. Coin X. Foi tentar quebrar, a Sindel quebrou no lugar, mandou o cara para cima e completou. Desativou o breaker. É um resete completo. Entendi. Um par de maneiras de evitar ele. Rapaz. Tem também outro movimento muito interessante que eu gostaria de mostrar. Outros movimentos interessantes, que ela agora interrompe a entrada do cameo, né? E toma controle dele por um tempo, na verdade. Sindel pode tomar controle do cameo do oponente. Então, por exemplo... Tomar controle do cameo do oponente. E a Sony está, na verdade, desculpa. Olha lá, está tonta a Sony. Está tonta a Sony. Quando ela vem, você usa magia, ela vai ficar tonta e você vai ter controle sobre ela por um tempo. E não pode sumonar o cameo, né? A gente, no caso. Ah, é a versão EX, no caso. A Sony vai deixar a tela e eu ganho controle sobre ela. E eu, na verdade, tenho um uso livre de ambos dos cameos, das minhas escolhas. Então, por exemplo, eu, agora, tenho o square weight. Olha lá. Tem controle sobre a Sony e ela fica apagada lá no Liu Kanga. Não, não é só o que eles estavam fazendo. Algum dos movimentos de Sony, certo. Entendi. Eu tenho controle sobre ela por um bom tempo, e não custa nenhum tipo de cool down ou nada. Então, você pode, na verdade, fazer coisas, tipo, eu poderia sumonar a Sonya para começar o leg grab, para ir em um combo, e depois ir para a Serena, tipo, anti-air move, para acabar o combo, se eu quiser. É isso aí que ela acabou de explicar, cara. A gente consegue, a Sonya, se ela utilizar esse recurso amplificado, ela vai retirar a Sonya ali da tela, só que ela vai ter um comando do cameo, do seu oponente, para poder utilizar a sua vontade ali dentro de um combo, poder fazer algum tipo de counter e tudo. E o que a Stephanie explicou para a gente foi o seguinte. Se a gente começar um combo, a gente pode chamar a Sonya para poder fazer aquele ataque das duas pernas ali, jogar o cara para o outro lado e a gente continuar nosso combo. E nós ainda teremos o nosso próprio cameo à disposição, no caso ali a Serena, para poder utilizar, de repente, duas ativações ali de habilidades dela, poder estender o combo ainda mais. Olha só o potencial desse negócio, cara, se a pessoa souber utilizar na Sindel. Rapaz do céu! Olha o Tyler falando ali que a galera vai se divertir muito no modo de treino com esse recurso. Ela vai fazer o Fatal Blow que a gente já viu lá na live do Combat Cast. Muito interessante o gameplay da Sindel. E de certa forma também, cara, eu acho que vai ser bem apelão a pessoa sabendo utilizar isso, principalmente a questão da interrupção dos Breakers, dela interromper a entrada do seu cameo. Igual no beta, a gente estava utilizando bastante a Frost de longe para poder tentar congelar o nosso oponente a uma longa distância, né? Com a Sindel, isso já vai ser bem mais complicado, porque ela vendo a Frost entrar e o cara tendo um bom reflexo, ela pode utilizar o ataque amplificado e ter o uso da Frost de graça, cara, sem gastar barra nem nada e impedir que a gente use a personagem também por um período de tempo. Olha só a quantidade de recursos que essa Sindel vai ter, meus amigos. Agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo aí, o que vocês acharam do moveset da nossa querida Sindel? Para vocês está apelão, para vocês ela está apenas muito forte, como é que está aí? Qual foi a sensação de vocês ao ver esse gameplay da nossa querida Sindel? Eu estou bastante curioso para poder jogar com a personagem, vai ser bem massa, entendeu? Por enquanto é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, e novamente não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais... E... Vemos, meus amigos! Vemos, meus amigos! Vemos, meus amigos!